Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos deixar uma dica como congelar morango O morango geralmente ele estraga muito rápido na geladeira e para economizar dinheiro muitas vezes nós temos que comprar uma quantidade maior como por exemplo na feira a gente já compra as quatro bandejinhas que saem mais em conta do que comprar uma só e como é útil na nossa cozinha para fazer bolo, fazer sobremesas, comer puro, fazer vitamina, fazer suco então há vários pratos que podemos fazer usando o morango então é bom que a gente tenha em casa, tenha congelado porém se comprar uma quantidade maior, igual essas quatro bandejinhas no caso, como aqui em casa não para, quase ninguém em casa, todos trabalham então certamente estraga e para não estragar nós vamos congelar os morangos então teremos morango congelado para a hora que precisarmos fazer qualquer prato então vamos lá primeiramente nós vamos tirar os morangos das bandejinhas esse aqui já foi até usado alguns e vamos fazer a higienização, lavar, cuidar para podermos congelar então vamos lá depois de lavados todos os morangos em uma vasilha vamos acrescentar uma colher de sopa de água sanitária e deixar por uns 20 minutos de água sanitária e as bandejinhas vamos lavar que ainda vamos reaproveitá-las passados os 20 minutos vamos jogar essa água fora e passar uma outra água limpa da torneira em todos os morangos individualmente e agora vamos tirar essa folhinha de todos os morangos quem preferir pode tirar debaixo da torneira mesmo nós vamos congelar ele assim, todo limpinho para isso nós temos que separar né os bons dos ruins já todo limpo deixa escorrer um pouquinho em um pano de prato nós vamos colocar os moranguinhos para poder escorrer toda a água juntamente com as bandejinhas né para serem reaproveitadas depois que os moranguinhos já estiverem bem secos e as bandejas também nós vamos voltar estamos voltando os moranguinhos para a bandeja que é na própria bandeja que nós vamos congelar reutilizar tanto as bandejinhas como o papel filme já foram lavados o papel filme agora vamos cobrir toda a bandeja todas as quatro prontinho pessoal os nossos moranguinhos estão prontinhos para ser levados ao freezer pessoal aqui já estão os nossos morangos congelados se passaram algumas horas no freezer e vamos ver como ficaram vamos tirar um plástico papel filme né e ver como ficaram nossos moranguinhos veja fica todos soltinhos já que nós congelamos eles secos né vamos olhar ó solta facilmente ó maravilha de dica e agora nós podemos usar então pessoal é isso aí fica mais essa dica de como congelar morango e depois de congelado como fica para o nosso canal e até a próxima se Deus assim o permitir até mais tchau tchau